É isso aí, estamos chegando aqui na cervejaria Madalena. Essa é a fábrica, os toques, os caras. Oh, espaçokites. Legal. Vou mostrar para vocês aqui um pouco de espaço da cervejaria. Vocês estão escondidos aqui? Aqui foi o cantinho da merenda. Olha, tem um bar dentro da choperia. Funciona? Tá vendo? Tá vendo? E aí Peter, onde que nós estamos? Oh, câmera, e as pessoas que vêm da câmera também. Então, porra, essa Saskia é muito legal. É bem grande. É bem grande, né? Aham. Tem uma represa ali. É, e essa represa é muito firmeza. Firmeza na represa. É um ótimo lugar para nós ser firmeza. E aí, como é? Tudo bem? Beleza, Marcos. Você é um bom. Você vai passar. Um bom Acontece. Tchau. Voltar Se inscreva no canal.